Graça, vem cá. Vamos ficar noivo? Aí depois a gente escolhe junto a data do casamento. Não é legal? É legal. Você escolhe a data, eu escolho o ano. 2.090 que tu já morreu. Ô, mãe. O que é que é? Casa com ele. Casa com ele? O que é que esse casamento fosse ruim? A Gretchen não tinha casado 19 vezes. E se fosse bola, ela não tinha separado 20. Olha aqui, Graça. Eu queria saber o que seria de você se não fosse eu. Rica. Olha aqui, Graça, um dia eu ainda vou ganhar no jogo do bicho, aí você vai ver. Ai, mozinha! Eu adoro quando você se aventura na comédia. Tu não tá sentindo nem dor de dente, mozinha, que só usa dentadura. Pai, procura outro jeito de ganhar dinheiro. Faleci pra mim. É, porque trabalhando também, né, mozinha? Parou, tá? Que que foi? Pode parar com a zoando com a cara do meu pai. Aqui, mãe, gritando comigo. É o meu do mesmo. E não vai mais gritar, não. É. Não vai gritar, não, porque a casa é minha, eu falo o que eu quiser. E quem eu mandar falar, também vai falar. Pode falar. Então, é isso mesmo. Não trabalha, não faz nada. Não faz forra nenhuma. Olha aqui, eu quero ver um programa de humor. Eu quero ver um programa de comédia, que eu gosto de rir, ó, pra eu mimizar. Olha aqui, você me deixa, tá bom? Olha aqui, pega lá o biscoito pra mim. O senhor tem pregada. Como é que é? Ó, mãe, fala... Brite 1. Brite varejei 2. Que? Tá louca. Seria na altura do nariz. Ela arrancou o pé. Saiu o pé junto? Olha aqui, mãe, só pra te avisar, o biscoito está acabando. Ah, é? Quem é que tá comendo? É a tua, Lula? É ruim. Não quero ser fofoqueira, não, hein? Mas eu vi moacir na maior larica comendo biscoito. Vi mesmo, tô falando a verdade. Ah, moacir tá comendo mesmo biscoito? Olha aqui, o nosso casamento acabou agora. Você vai embora. Embora? Exatamente, é isso. Acabou, vem cá. Ô, mãe, pelo amor de Deus, Tu não pode largar meu pai. Não sei o que não. A Grazi largou o caô. Eu não posso largar a moacir, por favor, né? Te deixou sem argumento. Ela lacrou agora. Vem cá, quero falar um negócio contigo. Sim. Sai daqui. Meu Deus, mas esse homem já fez tanta coisa pior na vida. Você vai mandar ele no olho na rua por causa de um pacote de biscoito, mãe? É claro. Comoda a consciência, mãe. Comoda a consciência, é claro. Ele levou as duas coisas que dão prazer pra pobre. Uma delas quer fazer amor, e aí a outra comia biscoito recheado, que as duas coisas baratas. Ele levou, não tava dizendo nada. Vou dizer uma coisa pra você. Pensa bem, eu moro aqui e aqui nessa casa aqui um lado é meu. É verdade. Tem o lado de fora. Não, mãe, por favor. Por favor. Por favor. Ai, Deus do céu. Tchau, querido. Você no meu pai não tem pra onde ir. Você não pode mandar ele embora da nossa casa. Nossa, esse pronome está errado. Tu não sabe o que é pronome. É claro que eu sei, ignorante. É verificação do adjetivo gerúndio. A porta da rua, a serventia da cá. Então sai. Tá certa, mamãe. Eu tô certa, não grita comigo, não. Enquanto eu pagar as coisas dessa casa, os tributos, os pizipazep, Quem é a dona dessa casa sou eu. Essa casa é minha. Nossa. Essa casa é minha. A gente não... Quem? Elas estão descontroladas. Quem? Elas estão descontroladas. Essa panela é minha. Sobela 10, eu não vou rodar. Elas estão descontroladas.